Música Ladrões invadiram uma farmácia no Conjunto Bugio durante a madrugada desta quarta-feira. Eles levaram computadores e muitos produtos de valores. O dono da farmácia pede mais segurança no bairro. Eu estava vindo no caminho, recebi a ligação do meu cunhado, falava que tinha arrombado a minha farmácia. Eu chegando no estabelecimento, deparei com isso daí que vocês estão vendo. O pedido aqui é mais segurança, né? É, que passe policiais, carro de polícia com mais frequência, entendeu? Que queira que não queira, intimida um pouco, né? Que a vagabundagem hoje em dia está demais. O arrombamento ocorreu por volta de uma hora da manhã, segundo testemunhas. Os ladrões entraram por essa fresta aqui na frente da farmácia. E para impedir que outros moradores vissem a ação, eles utilizaram esta placa para fechar o buraco. Um boletim de ocorrência foi aberto e a perícia deve chegar logo mais. Nas ruas do conjunto, a reclamação é a mesma. Dona Judete acompanha o movimento da rua, mas assim, atrás das grades. A senhora vê policiamento aqui na rua? Passa, muito. Infelizmente, é na hora que eles não passam, né? E acontece, mas eles passam, a segurança daqui passa muito. Quando eu vejo qualquer bar que é assim, eu já me levanto para ver se é o meu portão. É dois cadeados aqui, dois cadeados lá dentro.